Em Teoflotone, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro de passeio e prendeu os quatro ocupantes que estavam, inclusive, com arma de fogo, munições e outros objetos. A polícia foi conversando, conversando, constatou-se que eles são suspeitos de homicídio. O Fantoni Peirce tem outros detalhes nessa ocorrência pra gente. Fala aí, Fantoni! A Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone prendeu quatro pessoas que viajavam neste veículo com destino ao estado do Ceará. A informação é de que uma das pessoas que viajavam no veículo está envolvida em um homicídio. Um homicídio na cidade de São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, por volta de nove da noite de ontem. A informação é de que o suspeito entrou no templo evangélico e atirou contra um dos membros da igreja no momento do louvor. Em seguida, os suspeitos fugiram. A Polícia Militar monitorou e informou, pediu apoio à Polícia Rodoviária Federal para tentar localizar o veículo. De São Sebastião do Paraíso, o veículo é este aqui. O veículo foi apreendido e as pessoas presas pela Polícia Rodoviária Federal. Vou começar com a PRF, Elismar. Elismar, o que o suspeito disse a respeito desse crime? Segundo um dos ocupantes do veículo, que ele confessou sendo o autor do disparo, ele saiu do estado do Ceará para matar essa pessoa lá no sul de Minas. Ele localizou essa pessoa num templo evangélico e por volta das 20 horas ele entrou nesse templo evangélico, pediu para as pessoas que estavam em torno dessa pessoa se afastarem e efetou o disparo a curta distância contra a vítima. A vítima faleceu no local, dentro da própria igreja, e após o disparo ele evadiu, ele saiu em fuga desse veículo juntamente com três pessoas. Uma senhora, que segundo ele é a esposa dele, e mais dois ocupantes. Os outros dois ocupantes têm envolvimento com o crime? Ele nos relatou que um era apenas um motorista e que o outro seria amigo dele, que foi chamado para acompanhá-lo nessa empreitada. A informação de que eles teriam que matar mais uma pessoa? Segundo ele, essa pessoa foi morta porque ele havia matado parentes dele no Ceará no mês de março. Mataram o irmão e o primo dele no mês de março desse ano no estado do Ceará. E esse que morreu estaria acompanhado de uma outra pessoa, que também deveria ser morto por eles, porém não localizaram a segunda possível vítima. Um confronto de famílias. Isso, segundo ele é uma briga antiga que eles têm lá na região deles, de família. Inclusive o que morreu, segundo ele, é parente, são primos, né? Eles são primos e são brigas antigas que ele já tem há muito tempo. E a arma do crime? A arma estava de posse da senhora, que estava ocupante do veículo, que é esposa do que efetou o disparo. Ela escondeu a arma aonde? A arma dela estava presa aos seios dela, após uma busca feita pela policial, uma PRF feminina, foi localizada uma pistola .40 com dois carregadores municiados. Cartucho deflagrado? Não, a pistola, quando é deflagrada, o estojo é projetado para fora, né? Cai ao solo, então não foi localizado pela polícia militar. E a PRF apenas localizou a pistola municiada com um carregador e um carregador reserva. Alguma outra irregularidade? A princípio, não. O veículo, segundo ele, pertence ao autor do disparo, né? Apesar de não estar em nome dele, mas quanto ao veículo, aparentemente está tudo ok. O veículo vai ficar apreendido, os quatro suspeitos serão encaminhados à delegacia em Teoflotone para ficar à disposição da justiça, para que haja esse trabalho conjunto agora da polícia de São Sebastião do Paraíso com a polícia de Teoflotone, para que essas pessoas sejam levadas para responder por esse crime. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. É, Fantônia, aí coloca aí, Gabigol, aplauso aí para o policial, o inspetor Elismar, né? Primeiro agradecê-lo, né? Por ter nos atendido aí através da nossa equipe, Fantônia e Peço, Vitor Cui, e parabenizá-los, né? Eu sempre falo aqui quando é a delegacia da PRF em Teoflotone, ali não passa nada não, Lamonier. Passa não. Constantemente estão falando de apreensão de drogas em ônibus, gente com o trem errado, a pessoa sai lá do Ceará, cometeu um crime no sul de Minas, rapaz. Hã? Não, e pelo que a polícia está contando, a pessoa já tinha cometido um crime maço no Ceará, estava lá no sul de Minas, dentro da igreja, não sei o quê, o pau quebra, o pau quebra. Não pode brincar não, filho. Não pode brincar não.